Ô Regi, vamos lá, eu queria voltar pra Fórmula 1, né, que esse ano já tá, o título já tá na mão do Max, tá na mão do Max, sem querer te provocar, isso não é nenhuma provocação, tô brincando, mas eu gosto muito, eu sou muito fã do, eu sou vestapero mesmo, confesso, logo, e eu queria saber, cara, vai ter, porque tem, como é que tá a situação de brasileiro, a gente quer ver brasileiro no grid, não tem ninguém aí, tem o Neto, né, o Neto ganhou uma corrida de sigilo, ganhou? Ganhou, ganhou o Neto do Fittipaldi, é o Neto, é o Neto, é o Neto filho, é que ele tem Neto mais velho que filho, né, a mulher dele é mais nova que a filha dele também, é meio complicado, Fittipaldi não é mole não, ele tem Neto, Neto mais velho que filho, morra. Não, o filho do Emerson é tio dos meninos e tem 15 anos, é, como é que é um moleque de 15 anos de tio? Essa família é impressionante, que quando o Barão tava vivo, a gente já tinha o Linha de Chegada, né, a gente foi até onde ele morava, no Rio, porque ele já não tava podendo se movimentar muito, então a gente gravou, Wilson, Wilson, Christian, Emerson, Pietro, bom, imagine, o Enzo não existia, Pietro, por enquanto era isso, depois vieram Enzo e o Emo, era impressionante. A idade do Léo, meu filho, 16 anos, impressionante. Caraca, velho. Bom, é, a gente tem tradição, tradição forte de gerações boas, tá, nós ficamos um tempo sem, por culpa nossa, culpa da estrutura do nosso automobilismo, que ficou sem uma, uma categoria chamada escola, né, você vê que a maioria dos pilotos do mundo inteiro começaram, ou pela fórmula Volkswagen, pela fórmula Ford, pela fórmula Volkswagen, Volkswagen, né, pela fórmula Fiat, pela Renault, etc. Aí, um monte de fórmulas que foram se unindo, porque a Fiat fez um negócio muito inteligente agora, que ela uniu tudo, tipo assim, é fórmula 4, é fórmula 3, é fórmula 2, é fórmula 1, não tem outro nome. Na fórmula 3, porque tem muito, muito piloto, então eles criaram uma fórmula 3 regional, que é a Freca, né, que você corre nela, depois você corre na fórmula 3. Bom, a gente viu o que o Drogovic fez na Fórmula 2, que é um negócio excepcional, ele estreou, ele estreou ganhando, numa equipe que não era ganhadora. Eu vi o Drogovic fazer uma corrida super inteligente no, 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 em Baku, que ele, ele falou para o engenheiro assim, eu toquei no muro e eu acho que o fulano de trás viu. Aí ele passou, ele passou, o resto da corrida faltavam 4, 5 voltas, disfarçando, sem diminuir o ritmo, para que o cara não percebesse que ele tinha passado mesmo, senão o cara ia, então essa coisa, o Drogovic parecia um cara meio completo. Não entendi, quer dizer, entendi, lógico, assinar contrato com uma equipe, Aston Martin, crescendo, dinheiro pra caramba, querendo ser a nova McLaren, na verdade, a sede deles é do tamanho da que tem a McLaren. Então eu entendo que o cara não vai recusar uma coisa dessa. E outra, não foi ele que teve a opção, foi a XP que levou e falou com várias pessoas, várias equipes e gostou dela. Agora eu te pergunto, ele gostou, o pessoal da XP, XP é XP. Sim, perfeito. A XP. Perfeito. A XP. Ele gostou, vou falar isso, que o cara é um baita boa gente, o Benchimol, mas ele gostou da equipe como um cockpit pro Drogovic guiar? Ou ele gostou da estrutura da equipe pensando financeiramente, pensando no Lawrence, pensando no que pode acontecer no segundo opção. A oportunidade de, a gente fala nos Estados Unidos, B2B, né? É gigantesca pra eles, tá certo? E o Strauss com certeza ofereceu, que também não é, na minha opinião, não é uma coisa ruim, mas eu acho que foi muito melhor pra XP do que pro Drogo. Essa história aí. Mas, querendo ou não, o Drogovic também não tinha nada. Então assim, o cara que é o dono da grana, a XP, falou, aqui é bom pra mim, eu vou te colocar lá? Tá lá. Mas eu não acho que foi. Se fosse, na minha opinião, se fosse único e exclusivamente em interesse do Drogo, eles levaram não sei quantos minutos, podia ir ao outro canto e podia botar ele pra fazer quatro corridas, cinco corridas, sei lá. Qual a equipe que tá dando mole aí pra... A Alfa Tauri tá dando uns BO, a própria... A Alfa Tauri tá com vagas aí, mas acontece que nós não temos uma geração no momento pronta pra isso. Pra Fórmula 1. É, o Drogo tá pronto, mas tá preso. Tá preso, perfeito. O Pietro tá pronto, mas tá preso. É, mas o Pietro, por exemplo, coitado, porque o Pietro tá lá há três, quatro anos na Haas, é mais rápido que o Mago sendo nos testes, a equipe ama ele, tudo. Já passaram duas vezes, mandaram o Torta de Marzepim embora lá, quando deu o problema lá, não colocaram o moleque. Mas por quê, cara? Aí entra o outro lá e dá pau no Mago se não colocaram o moleque. Então, não sei. Eu também queria saber. O Pietro é um moleque que, no meu coração, me substitui nas corridas de tocar que coincidiam com a Indy antes de eu aposentar. É um moleque que eu colocava lá no meu carro, já ajudei ele na Indy. Ainda tô tentando, quem sabe aí. Mas, enfim, não dá pra entender. Mas é o que o Reginaldo falou. Ele é o único, na minha opinião, também tá pronto. Não dá pra entender. Agora, vamos lá. Aí nós temos o Caio Coleto, né, que o Felipe... O Massa, o Massa sempre falou. O Massa indicou o Caio pro empresário dele, Massa. Que é o filho do Todd. Filho do Todd. É o Nescau. É o Nescauzinho. É o Toddinho. É o Nico. E o Nico começou a trabalhar. É... Mas aí que eu digo. O Tony vai te falar melhor do que isso. A cabeça desse... De um empresário é o seguinte, velho. É business. É grana. Perfeito. Se o Massa apresentou o Caio, o Nico pensou assim... Pô, esse cara guia. E guia. E fez um campeonato bom, e fez um outro bom, e fez um outro bom, e marcou toca num campeonato qualquer. Tipo assim, perdeu o bonde. Cara, você não pega mais esse bonde. Porque o Nico, nessa altura, ele já tem o Leclerc, ele já tem o irmão do Leclerc. Tem uma fila, né, cara? A fila tá grande? Tem uma fila. Tem uma fila. Mas o Leclerc também é uma decepção, sabia? Isso que eu ia falar. Ainda tem a grana, né? Se o Leclerc também, nego, fala pra caramba, não faz nada. Leclerc. Cara, eu acho que... Todo mundo... Eu tenho um grupo lá dos amigos que correm virtual. Ah, o Leclerc, o Leclerc, ele fala... Porra, vocês estão desculpando. É? A pilota, mas não ganha, porra. A equipe que tá ruim. Exicado. A equipe lá, foda demais, né, velho? Ah, mas ele é exicado. Eu acho o espanhol mais piloto que ele. Mas isso é outra coisa, por exemplo. Existe também. Não acho, não. Eu gosto mais do espanhol. Não, rapaz, não. Não, na minha opinião não tem comparação. Mas o cara não resolve ele, porra, andar rápido. Parece o Naidio Mancia, sabe? Anda rápido e não... Morre na praia, porra. O Naidio Mancia foi campeão. Mas, porra, foi campeão depois de 5 anos andando com um carro que andava sozinho, caralho. Ele ligava o piloto automático e aquela merda andava. Ah, mas o Leclerc é bom. Ah, ou não é. Ou aquele carro do Mancia chegou porque tinha um carro foda. Quando correu com o Piquet, tomou pau, pô. Cara, o Mancia é um injustiçado da história, velho. O Mancia é um baita piloto. Não, é um baita piloto. Sim, mas também tinha zica. É um cara que o Sena respeitava. Então, mas isso existe também. Existe um piloto zicado. É. Existe? O Mancia era um meio zicado. Eu lembro daquela prova que soltou o parafuso na corrida na última volta, porra. O Mancia em cima da pica, a vida do tchau, lá, deu a cabeça na ponte, velho. Porra, deu uma puta porra. É. E chegou na Indy e ganhou na primeira, né? Primeiro ano, chegou na Indy. Lá, vestiu todo mundo e falou, obrigado. É porque pegou a fã. Valeu, obrigado. Ele deixou o Mário Andretti louco, velho. Louco. É. Louco.